Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Era só para ter certeza. Quero vos agradecer a todos por todos os likes que têm sido feitos aqui mesmo nos canais do... Que é uma coisa feia. Com uma palavra que eu não consigo dizer, que é Clau... 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 Clau-ri-au-di-sau. Clau-ri-au-di-sau. Ai, que vale a estupidez, depois dá para ser cortada. Vitória. Ai, não é o Bubu. Ok. Quando estou parva não é bom. O que é que tudo isto... Ok. Ahá. Ok. Ahá. 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 Há dias, há dias em que não me devia ser prometido gravar vídeos. A sério. Há dias em que os meus guias deviam me dizer, filha, tu és estar quieta. Tu és estar quieta. Estás só a fazer a geneira. Não é? E eu não gravava nesses dias. Uns dias em que só estou a fazer a geneira. Não entanto, se for uma pessoa um pouco mais egoísta ou um pouco mais competitiva, o número 9 vai ter tendência a recompensá-lo. Mentira. Em 2019, durante um ano 3... Não. Não há luz. Não há luz. Não há luz. O tema de hoje neste vídeo é... Não há luz. Não vai ser um vídeo fácil de sair hoje. Não vai não. Não vai. Vamos manter o coração... Vamos a isto, Fofuxo? Sim. Isto porquê? Porque o número 1 existe... Eu peço desculpa porque a Maggie decidiu ladrar neste momento. Volto então a recordar-vos que... vamos novamente tirar... Maria! Maria, anda cá! Espera, e se a gente tentar virar a câmera? Será que há mais luz? Ainda não acabei a gravação, mas anda cá, anda cá. Entra, entra. É preciso aquele papel que está ali debaixo daquele azul. O senhor vai querer ver isso. Ai, tenho o pé de dormir. Melhor assim? Se calhar assim é melhor assim. Não? Não, vai dar ao mesmo. Maria! Se após fazer as contas... Ai, a minha vida... Sério? A escrita criativa não estava cá... Vai conseguir... Maria! Que a pessoa se torne extremamente perigosa. A ordem divina. É claro que a ordem divina não está por ordem. Eu não consigo gravar! Mas agora mesmo fico a ver uma visão diferente. Uma visão diferente. Não se esqueçam, Salmo 91, Salmo 66 e Salmo 100... O artigo 13 não se dirige a youtubers e não vai afetar os vossos canais. Dirige-se isso sim a plataformas como o YouTube. O YouTube? A sério? Ai... Sempre não está a clube à clube. Não consigo ver bem se for deste lado, mas é melhor para a luz. Estou gorda. Eu, às vezes... As pessoas não têm noção. Não têm. Não têm. Não têm, porque isto dá trabalho. Não há trabalho. Não há trabalho. Nada há. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Poder do Cosmos. Hum... Não. Não. Mas o nome anidrita... De tudo, deve-se deixar bem claro... É quando ela diz que não vai atingir os youtubers. Dirige-se ao YouTube. Cara eurodeputada, os nossos canais, os canais dos youtubers, estão no YouTube. Estamos a precisar de mais luz. Aquele momento em que eu vou buscar luz. Atenção. Eu preciso de luz. Luz. Eu preciso de luz. Luz. Senão o vídeo não vai funcionar. Eu não consigo chegar à luz. Oh meu Deus. Estou com um problema. Eu não consigo chegar à luz. Mas sem luz não vai haver vídeo. Pode ser usada para trazer a paz em situações em que o conflito ou o ego se tornam... Não, só falta um 11 signos. Estamos quase lá. Já falta um 11. Ok. Consegui. Consegui chegar à luz. Agora tenho que tentar voltar. Tentar voltar. Tentar voltar. Tentar voltar. Tentar voltar. Tentar voltar. Já temos luz. Ahhhh. Já temos luz. E pode ser uma... Ahhhh. Está a correr tão bem. Isto cai em coisas. Ahhhh. Cai em coisas. Cai em coisas. Mais um bocado. Cai a youtuber também. É só o que falta. É termos uma youtuber escarrapachada no chão. Fizemos o vídeo em que falámos sobre o número... Adoro porque tem a ver com o amor. Adoro. Adoro. Relativamente ao plano físico e ao nosso... Nada é por acaso. Após fazer as contas descobriu que o seu ano... Olha evaporaram. O sol não quer aparecer. Espera. Ai não consigo mais estar nesta posição. Estou a morrer. Ai eu estou a morrer. Oh meu Deus. Um tapinha não dói. 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 Uhhhh. Maquiagem. Maquiagem. Maquiagem está a sair do sítio. Não posso mais viver assim. Isto é sempre o vídeo agora. Eu agora brincar com isto. Ou apenas estarmos perto de uma angelita. vai nos dar uma... Um ponto. Eu não consigo estar séria. Nunca. Impressionante. Eu tento. Eu tento estar séria. Eu tentava já a ver se tinha aqui isto ligado. Porque da maneira como isto está a correr. Eu até poderia estar a gravar sem ter som. E não seria a primeira vez que eu fazia uma dessas. Gravar um vídeo inteiro. E ter o som desligado. Ahhhh. E por último, se após... A sério que isto correu assim tão mal? Eu vou ter prazer. PIZO. E a frente. PIZO. PIZO.